O filme Matrix talvez seja lembrado pelos seus efeitos de balas ou pelas suas cenas de luta, mas é uma das maiores obras-primas do cinema recente porque explora muitas questões filosóficas e também políticas. O que eu quero fazer nesse vídeo é explorar a relação do filme Matrix com as recentes manifestações que têm acontecido em todo o mundo e a filosofia de René Descartes. Transcrição e Legendas Pedro Negri De uma forma bem subjetiva, todos nós sabemos que existe algo errado. O Neil, no filme, é o funcionário de uma empresa de TI, só que ele não está satisfeito com o seu trabalho. Ele se sente satisfeito e realizado sendo um hacker que comete inúmeros crimes para essa sociedade. Isso é paralelo com o momento político que nós estamos vivendo no mundo hoje porque nós estamos vivendo algo que nós não queremos viver. Mas o que é isso que nós estamos vivendo e o que é que não nos satisfaz? Esse é o maior problema, a gente não compreende. A gente sabe que tem algo errado, a gente quer um caminho para seguir, mas a gente não sabe dizer exatamente o que é. É nesse momento que Neil vai até Morpheu e ele faz a grande pergunta. Você quer continuar vivendo feliz e ignorante? Ou você quer saber o real motivo da sua insatisfação? Mesmo sabendo que saber a verdade pode não ser fácil. Vamos lá, seja honesto. O que é que você escolheria? Os protestos de junho de 2013, por exemplo, aqui no Brasil, mostraram esse sentimento de maneira hiperbólica. Todo mundo falava que se sentia insatisfeito. Isso era maior do que praticamente qualquer outra indivindicação. Era como se fosse um momento de incômodo, de dúvida dentro da matriquia. Mas apenas a inconformidade não basta. É aí que entra o filósofo René Descartes. Ele dizia que é a busca pela realidade que nos movimenta. E essa dúvida que tem dentro de nós é o que nos motiva a ir procurar essa realidade. Neil falava que não gostava da sensação de não estar no controle da sua própria vida. E Descartes fala que nós somos o sujeito do mundo. Ou seja, é a gente que modifica a realidade. A gente que tem um controle sobre a realidade. E não o contrário. E cabe somente a nós acabarmos com uma situação de passividade diante de uma ilusão. Mas nós só podemos usar isso conhecendo a verdade. Aquela verdade com V maiúsculo. Por exemplo, relacionando com os protestos. O que é que nos faz insatisfeitos? É a nossa democracia? São problemas locais, como o transporte, por exemplo? Nós temos que saber, nós temos que ter a resposta para essa pergunta. Mas a resposta não é fácil. Todos nós sabemos disso. Mas Descartes dá um caminho para conseguirmos ela. O método. Ou seja, a busca pelo conhecimento. É através da razão. É através da análise filosófica e científica. Que nós vamos conseguir chegar mais próximo da verdade. Temos que analisar a realidade através da razão. Não podemos confiar, por exemplo, nos nossos sentidos ou nas nossas experiências. Porque elas podem nos enganar. Nós não podemos agir baseado na emoção. Por exemplo, se nós temos um relógio quebrado. A maneira de consertarmos ele é analisando cada peça. E vendo que cada peça funciona de uma maneira. Tem suas peculiaridades. E que todo o sistema funciona junto. Junto com cada uma dessas peças. Temos que analisar a realidade com a filosofia, com a ciência, enfim. Com a razão. Para que assim nós possamos finalmente romper as barras da Matrix. É esse o caminho que Neo percorre. Que o faz descobrir como o mundo realmente funciona. E esse tipo de conhecimento. Que ao mesmo tempo que é libertador. É perturbador. Neo falava, por exemplo, que os olhos dele estavam doendo. E Morpheu respondia dizendo que era porque ele nunca tinha usado. Essa é uma noção fantástica, gente. Olha, eu sei que esse canal nunca vai ser um porta dos fundos. Por que, né? Mas me lembre de nunca desistir dele. Porque cada vídeo que faça parece que eu quebro um pouco as amarras da Matrix. Eu espero que vocês possam aproveitar pelo menos um pouco. E sinto pelo menos um pouco do que eu sinto a fazer cada vídeo desses. Então talvez a mensagem seja essa. Se você escolheu a pílula vermelha. Seus olhos vão doer. Mas isso não significa que te dará infelicidade. Talvez você se sinta em paz dentro da Matrix. Mas a felicidade, a felicidade real, ela está no caminho. Ela está na estrada que pegamos. Na dúvida. Na busca pelo conhecimento. Inscreva-se no canal se você quiser percorrer esse caminho. Até mais. Inscreva-se no canal